Inundações históricas, recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas. Os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do Estado Agrícola. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução é necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de três por dia. Os números são um recorde desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O fenômeno natural El Ninho também tem causado impacto, mas os especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam as casas, segundo o CEMADEM. Os danos materiais foram estimados em mais de R$ 5 bilhões. No Rio Grande do Sul, o balanço provavelmente será pior do que em todo o ano de 2023 e o número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. A redução das florestas devido ao desmatamento para a expansão das atividades agrícolas reduz a capacidade de absorção desses gases de efeito estufa, mas o fogo continua gerando estragos. Um dado positivo, em seu primeiro ano de mandato, em 2023, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia depois da disparada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.